E aí pessoal, hoje é aquele dia tão esperado, pelo menos por mim, que é o que? O desafio do Rogerinho. Hoje o desafio do Rogerinho é aquele recurso, aquela jogada maravilhosa que quando acerta, todo mundo fica se achando, que é o Grand Willi, aquela por debaixo das pernas. Mas para você fazer um grande Grand Willi, o que você precisa fazer? De fato, vocês vão acompanhar aí no vídeo, você tem que esperar a altura certa da bola. Então, você sair correndo e já ir preparando esse movimento com a raquete e esperar a altura exata da bola e depois bater por debaixo das pernas e se acertar, gritar aquele vamos em cima do seu adversário. Tá certo? Eu espero que vocês gostem do vídeo aí. Coloquem aí nos comentários se vocês já acertaram esse Grand Willi, se vocês gritaram vamos contra o adversário, como é que foi. Beleza? Valeu, galera! Beleza? Valeu, galera! Vamos! 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 E aí